No coração do Oriente Médio, uma guerra secreta se desenrola. Uma batalha invisível para o mundo, escondida sob tijolos e concreto no cenário urbano de Gaza. Trata-se de uma complexa rede de túneis, formando um verdadeiro centro de operações militares logo abaixo de uma cidade ocupada. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse labirinto, uma peça-chave para a sobrevivência do Hamas nesse conflito de longa data. A descoberta desta vasta rede de túneis sob Gaza imediatamente levanta perguntas como Quanto tempo levou para construir um sistema tão complexo e extenso? A resposta não é simples e remonta a anos de construção árdua, feita de forma sigilosa. Para se ter uma ideia, o primeiro túnel registrado em Gaza foi descoberto em 1983. Naquela época, eles serviam para propósitos completamente diferentes. Mas antes de continuarmos, você já entrou no nosso grupo do WhatsApp? Publicamos diariamente lá notícias e análises sobre tudo o que acontece no mundo militar? Assim você fica sempre bem informado. O link para entrar no grupo está na descrição. Dos anos 80 ao início dos anos 2000, os túneis na faixa de Gaza eram usados principalmente para contrabandear mercadorias e pessoas através das fronteiras do Egito e de Israel. Inicialmente foram feitos para contornar sanções e para benefício econômico. Quando o Hamas assumiu o poder em 2006, os túneis começaram a ser usados para propósitos mais sinistros. Ao longo dos anos, o Hamas expandiu sua vasta rede de túneis de rotas de contrabando para complexos subterrâneos. Dentro dessas verdadeiras rodovias subterrâneas estão centros de comando e controle. Hospitais, alojamentos, depósitos e muito mais. Todos com eletricidade e fortificados com concreto. Vários túneis largos se conectam a túneis menores que se ramificam para aberturas individuais, formando uma complexa teia conhecida como o metrô de Gaza. Esses túneis permitem que os combatentes se movam sem medo de serem avistados. Mas mesmo que eliminar esses túneis pareça algo difícil e assustador, considerando que a faixa de Gaza é tão pequena, eles deveriam ser fáceis de encontrar, certo? Infelizmente, esse não é o caso. Como mostraram conflitos anteriores e o atual, o Hamas é muito criativo quando escolhe as entradas de seus túneis. O Hamas decidiu colocá-los dentro de casas de civis, hospitais, escolas e mesquitas. Eles também os escondem em valas, galinheiros e outros lugares que parecem inofensivos e comuns. Por causa disso, as tropas israelenses precisam ser extremamente cautelosas onde quer que estejam avançando. Do contrário, podem perder acidentalmente um esconderijo do Hamas. De fato, relatos do campo de batalha mostraram que isso é verdade. Houve vários casos documentados de combatentes do Hamas aparecendo muito atrás das linhas de frente em áreas que haviam sido limpas dias ou semanas antes. Esses ataques naturalmente atrasam as operações das Forças de Defesa de Israel, atrapalhando sua difícil tarefa de encontrar e destruir as entradas desses túneis. Sabendo disso, você deve estar se perguntando, mas como Israel destruiu túneis no passado? A resposta está na tecnologia militar e inteligência de seu exército. Em conflitos anteriores na faixa de Gaza, Israel usou vários métodos testados e verdadeiros para eliminar túneis. O primeiro deles é a bomba GBU-28, também conhecida como Bunker Buster, ou em bom português, a bomba destruidora de bunkers. Feita nos Estados Unidos, ela foi revelada pela primeira vez durante a Guerra do Golfo Pérsico. Essa bomba foi especialmente desenvolvida para destruir postos de comando e abrigos de concreto enterrados profundamente sob a superfície da terra. No entanto, essas bombas têm suas desvantagens. Uma das principais desvantagens é o dano colateral, ou seja, sua capacidade de atingir e destruir tudo que está aos seus arredores. Como você pode imaginar, o Hamas vem aprimorando suas táticas ao longo dos últimos 20 anos. E agora, eles quase que exclusivamente escavam túneis e constroem entradas sob e dentro de casas civis, hospitais, escolas e outros locais sensíveis. Como resultado, Israel tem evitado o uso em massa dessas bombas, evitando assim causar danos a inocentes. No passado, Israel usou também vários outros métodos comprovados. São métodos mais trabalhosos e que colocam suas tropas em maior risco, mas são igualmente eficazes. Um exemplo foi com o uso de engenheiros treinados para uma tarefa específica, de selar e destruir os túneis. Sempre que a infantaria israelense avançava, eles identificavam e marcavam as entradas desses túneis. Então, engenheiros de combate de prontidão seguiam rapidamente para selar as entradas com vários métodos. O primeiro desses métodos era simplesmente explodir a entrada com explosivos. A segunda maneira era empurrar terra para dentro do túnel. Como último recurso, os engenheiros também acabavam despejando concreto no túnel. Apesar de todos esses métodos serem eficazes em operações de menor escala, eles não são tão adequados para o cenário atual, onde um conflito complexo e em larga escala se desenrola. Além disso, o Hamas vem fortalecendo seus sistemas de túneis há anos para combater essas táticas. Então, qual foi a saída que Israel encontrou para eliminar esses túneis nos dias de hoje? Desde o início da invasão em grande escala de Gaza, o exército israelense implementou várias táticas nunca antes vistas para eliminar e identificar onde estão localizados os complexos de túneis. No que diz respeito à eliminação de túneis, o exército israelense tem duas novas estratégias. A primeira dessas estratégias é o que a mídia apelidou de bombas esponja. Pouco se sabe publicamente sobre esses dispositivos, mas relatos da mídia afirmam que é um dispositivo explosivo semelhante a uma granada que, quando explode, pulveriza espuma por toda parte em pouco tempo. Essa espuma endurece para criar uma parede que sela o túnel. Embora não haja evidências confirmadas de vídeo ou imagem disso sendo usado até agora, oficiais israelenses falaram sobre como estão empregando taticamente isso. As forças especiais de Israel também estão recebendo uma ajuda do melhor amigo do homem para descobrir terroristas escondidos no subsolo. Equipes de cães de ataque especialmente treinados foram implantadas na faixa de Gaza. Embora os cães tenham sido usados na guerra por mais de 100 anos, esta é uma das primeiras, se não a primeira vez na era moderna que os cães foram especialmente treinados para atacar alvos no interior de túneis. Mas mesmo com essas novas ferramentas para eliminar túneis, a parte mais difícil é encontrá-los. Afinal, as tropas israelenses não querem descobrir uma entrada de túnel simplesmente porque foram alvejados com tiros daquela direção. Eles preferem saber com bastante antecedência a localização para então eliminá-los, muito antes de os combatentes do Hamas lançarem uma emboscada neles. E para a infelicidade deles, Israel tem várias maneiras criativas de encontrá-los. Uma dessas maneiras tem sido por meio de vigilância com drones. Embora os drones aéreos sejam certamente usados para vigilância, usá-los para determinar padrões de vida e estimar onde estão localizados os túneis é um uso relativamente novo para essas aeronaves. Como Israel tem poucos ativos humanos no terreno sendo usados para obter informações de inteligência, os drones aéreos são a próxima melhor coisa para observar os combatentes do Hamas o tempo todo. Eles basicamente varrem o território de Gaza buscando por coisas incomuns ou atividades suspeitas. Por exemplo, um grupo de homens que entra em um prédio e não sai por dias, ou então veículos cobertos entrando em uma casa várias horas do dia e da noite, ou talvez alguém saindo de um galinheiro às duas horas da manhã. Esses são alguns dos comportamentos que eles considerariam suspeitos e que seus drones estarão ali bem próximo observando atentamente. Dessa forma, o Serviço de Inteligência de Israel poderá fazer a melhor suposição sobre onde está um túnel. As tropas israelenses também empregam tecnologias literalmente inovadoras para encontrar túneis. Logo atrás das linhas de frente, equipes especiais de tropas com um equipamento sonar extremamente inovador vasculham o campo de batalha. Embora não esteja claro de onde Israel obteve esses sonares, sabemos que eles os usam para criar um mapa de três dimensões do que está abaixo deles. Sempre que descobrem anomalias, esses dados são analisados e mapas são criados dos túneis. No entanto, Israel vem usando uma nova tecnologia que é ainda mais revolucionária. Através de uma combinação de tecnologia terrestre e baseada em satélite, Israel mapeou mais de 500 quilômetros de túneis do Hamas até o momento. Para isso, usam sensores para detectar diferenças no campo magnético da Terra e satélites para medir áreas cujas alturas superficiais sejam diferentes e que podem indicar alguma operação dentro de túneis. Dessa forma, as forças de defesa de Israel conseguiram com sucesso usar os avanços da ciência para encontrar túneis usados pelo Hamas. Você pode estar pensando, tá, mas e depois de encontrar o túnel, o que o exército de Israel pode fazer? Sempre que as tropas israelenses identificam um túnel complexo, eles só entram nele se realmente precisarem. Em vez disso, as tropas usam drones e robôs para percorrer por dentro desses apertados espaços. Até o momento, esses drones, conhecidos como íris israelense ou micro-robô tático americano, são enviados para tirar fotos e vídeos do que se esconde dentro desses corredores sombrios. Esses drones são incrivelmente poderosos e podem facilmente percorrer escadas e virar cantos enquanto enviam imagens em alta definição. No futuro, Israel planeja armar esses drones, trazendo uma vantagem ainda maior nessas operações. Embora alguns afirmem que isso já aconteceu, não houve uso confirmado em combate de um drone armado em um túnel. As forças de defesa de Israel provavelmente ainda estão fazendo testes com essa tecnologia e certamente protótipos podem ser usados no campo. Só o tempo dirá se Israel desenvolverá um drone armado verdadeiramente autônomo que possa substituir um soldado dentro de um túnel inimigo para eliminar terroristas onde eles estão se escondendo. Esta é a batalha secreta de Gaza, Uma batalha travada não a céu aberto, mas nas sombras, sob a superfície. Uma batalha que continua a moldar as táticas e estratégias de ambos os lados neste conflito de longa data. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até as profundezas do conflito em Gaza. Fique ligado para mais vídeos com cobertura aprofundada de eventos globais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até as profundezas do conflito 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 do conf